E a Liga dos Campeões agora para você, o jogo Tottenham e Bayern, o Bayern de Munique, rapaz não queira nem saber, o Bayern atropelou o Tottenham, 7, 7, 7, 7 mesmo, 7 a 2, fora de casa, na casa do Tottenham, e o Gnabry fez 4, foi um power trick, não é nem um hat trick, um power, um super mega ultra hiper power trick, marcou 4 gols, rapaz, o que houve com o Tottenham, ou então o que houve com o Bayern de Munique, que meteu 7 aí na cacholeta do Tottenham, fora de casa, Lewandowski, ah, Lewandowski, ah, Lewandowski, mais de Munique, ah, ele jogou, ah, ah, não é possível, 7 gols ele não marcou 1zinho, ah, não, claro que não, não, ele não marcou 1 gol, marcou 2, 2 vezes, Lewandowski, ah, Lewandowski joga e faz gol, ou gol, né, marcou 2 vezes, e Coutinho deu uma assistência nesse massacre em Londres aí, ó, Beto, tá cheio de polícia lá nos arredores, porque estão falando massacraram, massacre, massacre em Londres, a polícia tá doidona lá, pensando que é gol atentado, mas não, foi o Bayern que atropelou, meteu 7 no Tottenham aí em Londres, é, é, rapaz, o que houve aí, fora de casa, né, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Tottenham pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ou Champions League, temporada 2019-2020, né, e aplicou um sonoro, um retumbante, um empávido colosso de 7 a 2 aí nesta terça-feira em Londres, né, a equipe alemã contou com uma péssima atuação dos atuais vice-campeões do torneio, que é o Tottenham, né, e foi comandado, comandado por essa festa de 7 a 2, Guinabre, né, que balançou a rede 4 vezes, Lewandowski marcou 2 golzinhos, né, som, som, bom, é, eu coreano, eu sou coreano, não, é, ele marcou o gol do Tottenham, primeiro, 12 minutos, mas o Bayern conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, o Bayern saiu vantagem ainda no primeiro tempo com 2 a 1, com Kmit e Lewandowski, aí foi pro intervalo, 2 a 1, aí o Tottenham pensou o quê? Ah, jogando em casa, Liga dos Campeões, meus domínios, vamos empatar e vamos virar, né, é, é, aí aquela músicazinha tocou, sonho seu, sonho seu, é, é, ficou no sonho, só no sonho, porque não fez nada, a chuva de gols veio do segundo tempo, Guinabre marcou seus dois primeiros entre os 7 e os 9 minutos, entre os 7 minutos do segundo tempo e os 9 minutos do segundo tempo, ele fez dois, Guinabre, é, depois Kane, num pênalti meio meio que trefenco, tipo a la CBF daqui, né, marcou, é, e descontou, para o Tottenham, ou seja, fez 4 a 2, mas o massacre continua, não estava definido ainda, não estava decidido, o Tottenham achou o quê? Ah, eu vou conseguir empatar, tá, 4 a 2, eu vou conseguir empatar, é, aguarde que ele não perdeu por esperar não o que aconteceu, essa cachapante, humilhante derrota aí, né, porque o Guinabre foi lá e mais duas vezes, pimba, pimba, ah, aí ele já fez 6, 6 a 2, aí depois, ele, Lewandowski, que não vai levar só um gol para casa, levou logo dois, aí mais um, fechou, passou a régua, 7, 7, eu falei 7 mesmo, você não está ouvindo errado, nem viu errado aí, no frame do vídeo, nem nada não, descrição do vídeo, foram sete gols que o Bayern de Munique deu na cacholeta aí do Tottenham, né, Felipe Coutinho, né, atuou os 90 minutos e colaborou para essa goleada com assistência para o segundo gol do leva, né, pelo lado do Tottenham, ah, Lucas Moura substituiu o Dele Alli aos 25 da etapa final, ainda com 4 a 2 na carcunda, mas pouco apareceu, pouco contribuiu e não conseguiu fazer nada e não conseguiu mexer no placar do Tottenham, ou seja, o Tottenham só fez dois gols e, olhe lá, é, quem diria, hein, alguém, será que alguém apostou nesse placar, hein, hein, nesses jogos que tem aí, será que alguém apostou aí, não, o Bayern de Munique vai dar de sete a dois aí no Tottenham, na casa do Tottenham, rapaz, se esse alguém ganhou, ganhou muito dinheiro, porque a bolada aí não estava para tudo isso não, mas sete a dois, que, ai, meu Deus, aí eu falo sete a dois, eu me lembro de sete a um, não sei porque aquele sete a um, né, Brasil, Alemanha, sete, é alemão também, ih, olha aí, sete, alemão, ih, do outro lado tem jogador do Brasil, ih, ih, ó, sete a dois e sai pra lá, fãzica, olha aí, bem, essa hora, o pessoal do Bayern de Munique tá lá, tudo doidão, chapadão, eu digo, chopp, né, ah, we're hiding, oh, we're, 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 vomitando o pé dos outros, comendo, é, eles gostam muito de comer, salsichão, né, salsichão, bata cozida, essas coisas, tá assim, tá tudo doidaço lá, doidaço, tu meter sete a dois numa Champions League, tudo bem que é fase de grupo, na casa do Tottenham, vice-campeão da, da, da atual temporada, ah, que é mais o quê? É, festa, vai ficar a semana inteira, vai ficar até o próximo jogo, tudo, e tudo lá, vai, we're, like, assim, tudo doidaço aí, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu, galera!